Pelo segundo ano consecutivo, nós estamos participando do seminário. O ano passado nós fizemos bons negócios no seminário. Esse ano nós estamos com bastante inovação, promoções para o período do seminário. Parceiro novo, Eringer, a Inova recentemente fechou uma parceria com a Eringer Fertilizantes. Nós também vamos estar com a Loider, que é uma empresa de fertilizante foliar, com excelentes preços. Nós ficamos com a Gripom, na parte biológicos, né? Bovéria e, em especial, Sanarelo. Nós vamos estar em parceria com o SICOB Copacred na troca de fertilizantes, insumos em geral, por café. E no período do seminário, valores e condições especiais dos produtos? Nós estamos levando aí, durante os três dias de seminário, justamente nos três dias, condições especiais em fertilizantes, condições de preço e condições de pagamento. Em fertilizantes foliados também estaremos com condições aí para plano safra. E também vamos estar com a super troca de café lá, em parceria com o SICOB Copacred, com excelentes condições ao produtor rural. E essas promoções, né? Essas condições especiais, é durante o período do seminário. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar todos os produtores que vão estar lá presentes, que visite o nosso estande e que venha conhecer as nossas condições especiais do período lá da feira.